O seguinte, piques de 100 para quem pegar meu chute, serão 6 goleiras. Você é a primeira goleira, vai. Todos os projetos que eu entro envolvem muita energia minha, muita positividade, muito progresso, muita coisa boa, muito vamos. E tudo tem a minha hora. Muitas pessoas ficam me apressando, às vezes eu me apresso, mas tudo tem um porquê e tudo é na hora certa. Pegamos essa quadra de futebol para a gente tomar conta e nela surgiram vários projetos, irão surgir. Um deles é uma quadra comercial, uma quadra onde a gente vai ganhar dinheiro alugando para pessoas normais, uma quadra onde vai ter uma escolinha de futebol, Mansão Maromba, não sei o nome, uma quadra onde a gente vai ter o time nosso de quebrada, uma quadra onde a gente vai fazer um campeonato de quebrada. E eu quero que esse campeonato seja um dos melhores, maiores. A gente tem toda a força para isso acontecer. Por que não? O sonho é meu, a meta é nossa. Metas e sonhos ninguém pode discutir com ninguém. Ninguém pode chegar nele você e falar, mano, essa meta sua, seu carro não é o melhor. Fala isso para o Cristiano Ronaldo quando ele fala que eu sou o melhor e pronto. Ele fala eu. Então eu quero ser o maior campeonato aí, pelo menos eu fazer um campeonato de quebrada, o maior que seja. Isso quem ganha é o público, isso quem ganha são os times, isso quem ganha é a quebrada. E eu quero fazer também uma parada social onde trazer o futebol para a quebrada. Porque o que eu vejo? A molecada não tem uma bola para jogar. Você consegue entender que a molecada não tem uma bola dessa para jogar. Eu não tinha na época, imagina agora que a bola ficou no valor e a galera está perdendo o gosto. Imagina, você já não tem o gosto de jogar a bola. Você ainda não tem uma bola, lascou. Então a nossa meta aqui é fazer, é trazer o futebol, é levar o futebol, é encantar o futebol para a molecada novamente. E eu postei, né, sempre posto aí no WhatsApp, ô galera, você que quer fazer parceria, projetinho, para uma fidelidade maior que é essa que eu quero me comunicar para vocês. Eu quero comunicar para vocês o nosso primeiro patrocinador que irá envolver esses projetos meus. Campeonato, time, escolinha e outras coisas enormes que podem vir no futebol. Zé Roberto, que jogou na seleção, quer colar. Falcão está junto. O Kevin ia ser o meu sócio aqui no futebol, na escolinha, porque é o sonho dele ter uma escolinha. já estava acertado e eu vou dar continuidade nisso. Então eu queria comunicar para vocês o nosso primeiro patrocinador da Mansão Esporte de Futebol. Explica para mim, pai. O que é Euro Esportes, né? Quando a gente está aqui estampado na bola. O que é Euro Esportes? Quanto tempo tem essa empresa e o que é, né? A Euro, a gente já tem ela faz 15 anos. 15 anos? Sempre foi sua? Sempre foi minha e do meu sócio, Diego Adib. E a gente já tem parcerias com vários projetos sociais, começando agora também com você. A gente quer levar a felicidade aí para ir tirar a molecada da rua, né? Voltar aos velhos tempos antigos. E é uma bola muito bem diferenciada, porque ela tem forro bicomposto. Você pode brincar com ela na chuva, não entra água nela, não sai o peso dela, nem nada, mantém o peso. Quando eu era criança, só te cortando, só para... Sim, imagina. Eu tinha... Eu vi boatos que bolas eram feitas dentro dos presídios. Isso. Você faz algum trabalho desse tipo? Isso. O nosso trabalho é principalmente esse também, que a gente consegue... Toda bola nossa, cada bola, principalmente essa que está na sua mão, todas, elas são costuradas, a gente faz a confecção dela inteirinha e leva para os presídios para poder o preso costurar. Cada preso que costura ela, ele tem... A cada quatro bolas que ele costura, ele tem um dia a menos de pena. Então, quer dizer, é um trabalho social junto com eles, ajuda muito psicologicamente o próprio preso e é um bem-estar para eles também, né? Para eles poderem estar seguindo também, cumprir a pena deles, né? Está ajudando eles também, né? Caraca, velho. Então, se a gente... Cada bola vendida está ajudando alguém? Alguma família? Alguma família. Isso. Caraca, que top. E qual foi o auge de venda de bola? Porque eu acho que não está no auge. Porque a molecada... Você me corrige. Uma dúvida que eu sempre falo, que eu falei no canal depois que a gente pegou a quadra é que o futebol está em baixa no Brasil. Sim. Isso é fato? Hoje está... Esse ano foi o auge de venda de bola? Não. Ou já teve algum auge? Qual foi o auge de venda de bola? Copa de 2002? Daí para cima e um pouco para baixo também, por causa do que acontece. Devido também à pandemia, devido hoje em dia aos computadores. A molecada hoje só quer saber de ficar dentro de casa, fazendo... Jogando videogame, brincando. Esquece de brincar na rua. Então, esquece das pessoas que antigamente a gente fazia isso, né? E isso que a gente quer retornar é trazer essas pessoas de volta, né? Para as quadras, para brincar. É lazer, né? E... Eu não tinha uma bola dessa, como quando eu era criança, né? A Eurosport vai disponibilizar para a Mansão Maromba distribuir nas favelas aí bolas para eu dar para a molecada? Isso, vamos sim. A gente vai estar dando essa força junto com essa parceria, junto com você, para a gente tentar trazer uma alegria melhor aí para esse público um pouco mais carente, vamos dizer assim, e tentar levantar, tentar ajudar de uma maneira humilde, né? Mas de uma maneira bacana e saudável. A gente consegue fazer mil, bola, preta, logo, Mansão Maromba. Esse logo aqui, pai. Consegue? É fácil isso? Consegue. A gente consegue sim. A gente consegue fazer sim. A bola da Copa ser uma bola preta, Mansão Maromba, ter seu patrocínio, slogan. E a gente ter uma verba ali para o primeiro campeão, segundo campeão, terceiro campeão, e quem sabe ali revelar atletas. Para o futuro, né? Consegue sim. A gente consegue também pegar a molecada do zero, né? E a gente ter um apoio, ter uma marca ali por trás, e falar, pô, esse cara é bom, tem 15 anos, o Toguro está apoiando, eu vou apoiar também. Às vezes com uniforme, às vezes com uma viagem para o time, não sei, alguma coisa. A gente tem esse apoio? Tem, tem esse apoio sim. A gente vai fazer de tudo para poder estar fazendo e ajudando e fazendo acontecer mesmo, de verdade. É a nossa vontade de estar crescendo junto com as crianças aí, e quem sabe aí tornar um novo Neymar, um novo Ronaldinho, e assim vamos indo. E essa bola aí, ela é a top de linha, isso? Isso, essa aqui é uma bola de primeira, né? Top de linha, ela tem todas as coisas da Confederação Brasileira, peso, estrutura, tudo, essa aqui é uma bola top de linha. E ela já foi jogada em algum campeonato? Já, já foi jogada, já participou do campeonato Paine, em São Paulo, Copa das Favelas, foi eleita uma das melhores bolas, no Nordeste também a gente está com parceria lá também. Então assim, ela está com bastante, bastante aceitação no público. Que top. Eu particularmente, é a primeira vez que eu estou tendo contato, possivelmente eu já vi essa bola, alguém jogando, até mesmo no mercado, mas, agora a pergunta aqui, curiosa aí de marketing, vou te deixar você nos maus lençóis, né? Agora eu vou fazer uma pergunta difícil aqui, para o proprietário da Eurosport, proprietário de marketing. Você falou que o preço dessa bola, no final, é uns 180, 150 reais, correto? Isso. Um valor alto? Isso, valor alto. E qual a diferença dessa bola, para uma da Nike? Você já comprou uma bola de 80 pila, qual que é a diferença? Então, a bola da Euro, a bola da Euro, o que acontece? Ela, o laminado dela, é importado... Segura para mim, laminado é isso aqui? Isso, laminado é esse aqui, né? Ele é um material que adere a água, tudo. Desde o começo dela, é o forro nosso, já é trabalhado com máquinas de alta qualidade, que são forro bicomposto. O que significa o bicomposto? Aqui que já começa a grande diferença dessa pergunta que você me fez. Então, é um forro que ele não deixa a bola entrar água. Isso aí é o principal. Por isso que eu jogo bola, às vezes chove e a bola vai aparecer numa... Fica uma pedra. Então, e a nossa não faz isso, né? E além disso tudo, a gente tem várias coisas, né? Que a gente consegue colocar a foto de uma criança, né? Que nem a gente colocou a sua aqui, ó. A gente consegue colocar a foto de uma criança, foto de um evento que a gente vai fazer, de alguma coisa. E o que mais ajuda também a gente é esse nosso projeto social que a gente tem com o governo do estado, com os presídios, que a gente leva a bola, que toda a bola nossa é costurada à mão, que é diferenciada das outras, né? Então, assim, é um produto bem artesanal e duradouro também. As outras marcas têm esse projeto ou só o seu não? Que o side é só o nosso. Caraca, então... A sua bola era a que eu... Meu pai me falava, ó, essa bola foi misturada na mão. E tem uma divulgação disso, porque é legal. Eu digo de se auto se promover em cima disso, mas... Se você comprar uma bola que, às vezes, vai ajudar alguém, né? Porque todo mundo erra, não tô querendo tirar o erro de uma pessoa, mas um erro e você poder ajudar a pessoa a se consertar, a ler livros, a ter algum tipo de trabalho é legal pra caramba, pô. É legal pra caramba. E... A gente consegue lá gravar a produção dentro do Prezi? Consegue, sim. Em Guarulhos, aqui? Sim, eu vou falar com o pessoal lá, com o Celso, que é a parte que faz... E as minhas mil bolas, pô, eu quero ser feita lá em Guarulhos pela rapaziada que tá lá na... Vai ser feita, sim. Caraca, imagina, o cara que acompanha a Mansão Maromba por algum motivo. Que for lá e o cara costurando a bola da Mansão Maromba, cara. E o cara vai ver. É muito bacana e gratificante, né? Por causa que é uma bola que é costurada na mão, né? E ajuda eles psicologicamente, que nem eu venho falar, fisicamente, tudo. Ajuda a tirar um dia de pena, né? Só por causa que o rapaz tá lá, que ele fez... É, não sei o motivo, né? A gente erra todos os dias aí. É. Tô passando a mão em ninguém, não. Pelo contrário. Então, assim, a gente tenta ajudar também nessa parte. Então, isso aí ajuda muito a gente e por isso que a bola é uma das melhores bolas do mundo. Eu vou chutar, cara. Só que eu vou chutar com uma chuteira diferente. Pode chutar. Vou chutar com a chuteira que o Gabriel Jesus me mandou. Vamos ver. Vamos ver. Será? Então, galera, queria que vocês quiderizassem esse vídeo, ajudassem esse vídeo a ir pra frente, porque vídeo cremosinho, entretenimento é legal, compartilha e tudo mais, mas esse é um vídeo legal também pra você compartilhar com a pessoa quebrada. Porque, tá vendo o proveito de eu ter mil bolas disponíveis na minha mão pra eu dar pra comunidade? Ele falou que não consegue me dar as mil, mas eu compro. É um projeto que eu quero ver a minha bola Mansão Maromba ser jogada e produzida. Ó, que legal, mano. Imagina você ir na favela, né? Nonde tiver campo eu vou fornecer as bolas. Os campeonatos eu vou fornecer, porque às vezes o cara não tem uma bola pra jogar. Então, imagina o cara tá jogando com a bola da Mansão Maromba, cara. Olha que projeto legal, fideliza no like, fideliza no comentário, você que joga a bola, você que tem um amigo que joga a bola. Caraca, as meninas estão embaçadas jogando bola, hein? Esse rapaz é que tá focando aqui. Fideliza no like, fideliza no compartilhamento e bora bugar, bora fazer acontecer. Tá isso, galera. Vamos fazer uns chutes com ela aí, uns treinamentos, né? E eu vou fazer um desafio pro meu canal ali. O canal meu, eu vou chutar e a menina quer agarrar a minha bola, vai ganhar alguma coisa, um pix ali. Vamos ver. Por que que sua bola não pinga, pai? Tá errado, ela é boa. Bola boa é a que pinga ou que não pinga? A bola boa é a que não pinga. Tem isso? Tem isso também. Será? É, porque ela ajuda no próprio domínio, a maioria das profissionais. Izagu, chega aí, pai. Vai. O primo é um cara que ele quis jogar bola, ele até jogou profissionalmente. Bola boa é a que pinga ou que não pinga? A que não pinga, pô. Será? É. Certeza? Absoluta. Vê se sua bola é boa. Essa aqui é boa, pô. Essa aqui é. Será, pai? É isso mesmo? É, não é, pai? É isso aí. Ele falou que essa bola é feita em presídio, pô. Que legal. Caramba, é isso? Pô, agora sim, pô. Que massa, pô. Você, meu primo, teve oportunidade de jogar na Argentina. Teve, mano. Ele gostou de jogar bola, jogou uma bola. E agora a gente vai ter alguns projetos aqui de futebol dentro da nossa mansão de futebol. E por que ela não pinga? Qual que é a diferença? Então, o que acontece? É, começa desde o forro que a gente coloca, se chama um produto que a gente coloca nele, Vucatex. É um produto que a gente colocar, a maioria das empresas não coloca isso porque é um produto caro e importado. Então, a gente coloca esse produto no forro, do Vucatex, e junto ele, quando é costurado a mão, até a linha nossa é diferenciada pra poder ajudar no kick da bola e ela ficar tipo, o máximo, duas, três vezes. Eu vou fazer esse teste aí, vamos ver. Então, tá fechado o projeto? Fechado. Curtiu a quadra, hein? Curti, tá de parabéns. Você quer adesivar a sua marca onde, EuroSport, hein? Onde você quiser. É isso, pai. Então, vamos testar. Agora é o teste, pai. Olha o que eu trouxe pra testar aqui, ó. A chuteira do homem, pai. É a pura, né, pai? A pura. Vou testar de seu site, vamos ver. Então, a gente vai testar a chuteira do homem que mandou pra mim aí, mano. Ele tá em São Paulo. Acho que ele vai conhecer a mansão Maromba aí. Alô, mãe. Vamos testar a chuteira do homem. Vamos testar. Vamos testar a bola aí. Vamos testar a chuteirinha, filho. Testar. Testar a bola também. Testar a bola, né, filho? A chuteira tá doendo um pouco, filho. Não sei se tá apertado ou eu tô... Faz um tempo que eu não jogo bola, né? Vamos ver. Vamos ver foguetão, filho. Faz um tempo que eu não jogo. Vamos ver, Fals. Não sei se tá murcha a bola. Não sei se tá murcha a bola. Tchau, tchau.